Estou muito apaixonada por você. Presidente de Padre Miguel, no Rio de Janeiro. Mas como em Salvador... Primeiro carnaval em Salvador, né? É o primeiro. Pois é. Você está super... Com 10 horas, vocês vão sair. Ah, tudo bem. Eu sou bem calma, mas sempre... Ganhou. Eu sou bem calma, eu sou bem calma. Eu sou bem calma, eu sou bem calma. E pra você que foi o... Só não pode ficar de novo. Pra você que foi o... Ei, sei lá. Você já dançava antes? Já, desde... Entendeu? Assisti no Tchan. E por eu hoje estar em cima do palco.